Oi, capopeiros! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo ao comeback do NCT Dream Que eu estou animadíssimo Então vamos lá, que é com a música Broken Moody's Então vamos lá 1, 2, 3 e... Play! Vai ser algo de vibes? Deixa eu... Charlie! Gente, que proposta perfeita Um comeback mais calmo de vibes Eu amo quando acontece isso Então a gente sempre espera um comeback estrondoso, né? Vindo do NCT Do NCT todo Olha isso, meu Deus Chega a arrepiar Gente, tá tudo arrepiado Meu Deus do céu Eu amei esse refrão É muito bom Hum, tem carografia Eita Gente, o Diano não contou mais Nossa, gente Eu adorei Olha esses looks Que lindo Eu amo isso Eu amo isso Arrasaram Minha gente Eles me surpreenderam Porque eu não esperava Por um comeback de live Porque a gente sempre está acostumado Por MCT todo Vim com um comeback Estrandoso Mas eu amei E no MCT Dream Esse conceito se encaixa completamente O conceito mais de good vibes E eu amei a música E é raro eu gostar de uma música calma Mas eu adorei Então foi isso o vídeo de hoje Se inscreveu, deixa seu like Me seguir nas redes sociais Um beijo, tchau, tchau Até o próximo vídeo